Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma aula de ensino religioso sobre os símbolos sagrados. Bem, o que é um símbolo sagrado? Ele significa unir, juntar, agregar, esse é o significado da palavra. Eles são importantes elementos que podem representar algo sagrado. Eles são uma forma de comunicação relacionada ao significado e à religião. Então, eles são o quê? A junção entre o significado de algo, o símbolo, ele pode significar várias coisas dentro da religião, certo? Então, você tem um símbolo com vários significados relacionados a determinada religião. Bem, e eles são compartilhados por diferentes povos e religiões no mundo inteiro, certo? E podem ser objetos como sino, chave, círculo ou elementos da natureza, como a árvore, flores. Aqui nesse desenho, a gente pode ver ali no primeiro símbolozinho um peixe. No de baixo, da cor verde, tem uma lua, uma estrela, certo? Então, existem vários símbolos com significados em diferentes religiões. E qual que é a diferença, então, de símbolo para sinais? Bem, os sinais, eles contêm uma interpretação única. Então, você vê um sinal, você entende que é aquilo e pronto. Já o símbolo, não. Ele pode ter vários significados e, normalmente, o símbolo é relacionado à vida. Então, vamos dar um exemplo aqui de diferença entre símbolo e sinal. O semáforo, por exemplo, ele tem suas cores, certo? Então, quando você para lá no semáforo, tem verde, amarelo e vermelho. Bem, o verde significa que você pode ir, certo? O amarelo, que você tem que ficar atento. E o vermelho, que você tem que parar. Isso é um semáforo, é um sinal que o semáforo está mostrando. E o símbolo, ele tem vários significados. Por exemplo, as cores vermelha, verde e amarela podem ter diferentes significados em diferentes religiões. Olha só. O verde, ele pode simbolizar a natureza, a árvore, a esperança. O amarelo, ele pode simbolizar o divino, né? Deus, iluminação, nobreza, riqueza. O vermelho pode simbolizar a luta, a vida, a morte, o nascimento. Então, são vários significados para um símbolo, tá? E alguns símbolos têm o mesmo formato, aparentemente, parecem ser a mesma coisa, mas não são. Um desses exemplos é a cruz. Hoje, nós vamos falar sobre cruzes que são diferentes em religiões diferentes, tá? Então, a cruz é um dos símbolos mais conhecidos que existe e tem diferentes significados, além do que a gente conhece, né? Que é aquela cruz da igreja. Essa cruz é a cruz de Anki. O que é a cruz de Anki? Ela é considerada a cruz mais antiga e também é chamada de cruz egípcia, né? Ela comumente era vista em desenhos egípcios na mão de faraós. Por quê? Porque ela simbolizava a chave. O símbolo dela significava uma chave para a eternidade. Então, quem tinha esse símbolo, né? Essa cruz que vocês estão vendo aí na imagem, queria dizer que eles conseguiriam continuar vida após a morte por toda a eternidade. E a cruz cristã, qual que é o significado? A cruz cristã tem vários, né? Depende muito de como ela está sendo desenhada. Por exemplo, essa primeira imagem mostra a cruz com Jesus crucificado nela. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus levou os nossos pecados para a cruz, né? Ele pagou por todos os nossos pecados. Essa cruz quer dizer isso? Já essa cruz que a gente vê que está vazia, que não tem Jesus pregado nela, quer dizer que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo. Então, quando você está com a cruz vazia, quer dizer que você está querendo dizer com esse símbolo, é que Jesus está conosco vivo aqui hoje. Tem a cruz papal ou hierofante, que é a cruz do papa. Como é que ela é? Olha a primeira imagem que tem aqui em azulzinho. Você tem uma haste, não é? Tem uma linha aqui no meio e três linhas cortando ela, certo? Cada uma dessas três linhas significa uma coisa, que são as três funções do papa, que é o sacerdócio, a jurisdição e o magistério. O que é o sacerdócio? Quando a gente fala do sacerdócio do papa, quer dizer que ele tem o direito, ele tem o poder de perdoar os seus pecados, ele tem o poder de te abençoar concedido por Deus. A jurisdição para o papa vem dos tempos antigos, onde o papa conseguia ainda interferir nas leis daqui, nas leis humanas. Então, ele podia interferir, podia falar, revogar leis, e por isso tem essa jurisdição. Hoje em dia não é mais assim. E tem o magistério. O que é o magistério? É o papa ensinar, ele tem o poder de ensinar os padres, ensinar as pessoas. Nós temos também a Rosa Cruz, que é uma outra religião, um pouco parecida ali com o catolicismo, que ela simboliza, essa cruz, o corpo humano, de braços abertos, certo? E ela saúda o sol com a rosa no peito, ali na cruz que está no meio, como representa o corpo humano, é como se fosse o peito, o coração. Então, representa o coração, permite que a luz ajude o seu espírito a se desenvolver e florescer. Por isso que tem a rosa no meio, entendeu? A rosa aberta já, né? Ela está querendo dizer que nós estamos olhando para o sol, saudando o sol e florescendo. É de uma outra religião. Então, olha só a quantidade de significados que a gente pode ter através de cruz. Isso eu citei só alguns, existem vários outros, de várias outras religiões, com significados totalmente diferentes, tá? A aula de hoje é apenas isso. Vocês vão agora fazer o quê? Ir lá no fórum, responder as perguntas relacionadas a esse conteúdo que eu passei, tá? Vocês vão tirar a foto do caderno já respondido e colocar no portfólio. Para fazer a atividade, é necessário vocês terem assistido esse vídeo. Se precisar, assista de novo. Esse texto que eu coloquei para vocês, apresentando o vídeo, vai estar no grupo já, em PDF. Vocês vão conseguir abrir ele no celular de vocês, tá bem? Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau.